Biela e Rússia puxam caminhões de 15 toneladas na capitalmente. Como assustam moradores no México. Cão vomita anel de diamante que estava sumido há cinco anos nos Estados Unidos. Isso muito mais do que é isso, gente. Um homem puxou um caminhão de mais de 15 toneladas na capital Minsk. O evento fez parte das comemorações da independência do país. Eu acho que não é nem caminhão de areia, eu acho que é caminhão de ferro, só assim. Porque é pra ele pegar com o dente e ia. Mas ele deve ter muita força. Homem, vai contar essa. Homem, é muita mentira, moleque. Um caminhão quando passou pela Juvenal da Martí, porque não tem sinal ali. Os guaris... Vocês estão fugindo? Susu, você está fugindo, na verdade. Eu estou fugindo? Do guaris? Não. Dos guaris que ia limpar a rua? Você está fugindo da notícia. Sim. Era um caminhão. E puxar o caminhão pelos dentes? Como é que pode? É muito incrível isso, essa notícia aí, desse caminhão. Não é não, Irene? Susu, e você? Tinha coragem de puxar pelos dentes o caminhão? Porque eu não puxo que é chapa, não é dente. Rapaz, eu não vou dizer a você. Eu pude levar o caminhão com meus dentes, ainda mais dirigindo e escutando um somzinho no volante. Ei, você está voando, dando uma de gostosa, dando uma de sadeira, que nem dentro você tem. Que conversação? Eu não tenho hoje, mas amanhã eu posso ter. Vai nascer? Cobra de quase 8 metros assusta moradores na Vila do México. A enorme cobra foi vista por passageiros de trem ao lado de uma linha férrea. Alguns moradores chegaram a relatar o desaparecimento de vários animais na região, que poderiam ter sido devoradas pela cobra. Você pode ter costume de ver cobra, não? E nem? Você não tinha medo, não? Eu? De jeito nenhum. Isso eu nunca vi. Mulher, pois eu vejo que ela... Direto. Eu pego a dedo nela. Mulher, ela tá aqui. Mulher, mas a boca dela, eu vou dizer uma coisa. Às vezes eu tenho até medo de chegar até perto, que eu sou mesmo. Só posso ser uma cobra e querer morder minha língua. Tá aqui, olha a cobra direitinho. Esse microfone. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Se não é, não é uma cobra direitinho. Parece aquela margem. Olha aí, olha. E tem cobra nádio. Uma cobra de 8 metros, ela é mais alta do que nós. É não que ela não fique em pé. Se a pessoa pegar ela assim, ela se levanta. Você nunca viu uma jararaca, não? Eu já vi a jararaca. Tô orando pra uma agora. Obrigada por você me chamar a jararaca. Não, gente. Mulher jararaca morreu, minha. Ei, o veneno da cobra, cara, quando pega uma pessoa. Quando ela morde. Você sabe como é pra gente salvar uma pessoa? A gente tem que chupar o sangue. Aí eu pego, rebolo o veneno e coloco um pano. Eu salvo. Se existe doida aqui nesse programa, é daqui pra lá. Porque pra cá ninguém é doida. É. Quer dizer que eu sou a doida e vou ser a bestalhada. Pronto. Eu aceito a bestalhada, mas doida é pra lá. E a bestalhada é pra cá. A porra eu não sou doida não. Me der dinheiro pra ver seu raso. Cabe aí. Nem raso. Dei uma prata no raso. Cão vomita um anel diamante nos Estados Unidos. Lois dava o anel de casamento como desaparecido. No entanto, há duas semanas o cachorro passou mal e acabou vomitando. Ela, porém, teve uma surpresa quando foi limpar a sujeira feita por Tucker. Encontrou a aliança sumida há mais de cinco anos. Como o menino também às vezes engola uma prata e fica com uma prata engolida dentro dele, rapaz. Uma prata. E não tinha veterinário? Por que não levaram esse cachorro pra operar? Mulher, e como é que esse menino come essa prata? Não é menino não, Júzio. Era um cachorro engolir um anel de brilhante. Mas também o menino também comeu uma prata, Irene. Júzio, a gente tá conversando com cachorro, né menina? Será que eu engolir uma prata? Engoli isso. Eu passo pelos bancos, os bancos ficam pitando. Aí eu digo, lá vai. E os bancos estão pitando. Eu não ando armado, eu não tenho o celular. E nem se engolir uma prata de um real, acho que tá difícil sair. Não deixa ir, porque aí ele vai aumentar. Pô, não bota na poupança. Dinheiro. Se você engolir uma prata de um real, deve ter bem cem, porque seu bucho tá grande. What? Não tem nada a ver. Eu disse a você que aumenta. Eu não comi prata nenhuma. E outra coisa, você tá falando do meu abdômen, eu não gosto quem fala do meu abdômen. Eu não gosto quem fala do meu abdômen. O abdômen é um velho que mora lá pela casa. E esse cachorro também, pra sair esse anel. Se ele vomitou e saiu o anel, melhor ainda, porque o cachorro não vai ser alterado. A notícia não é essa? Pronto. É, logo encerrou. E aí, logo encerrou. E aí, logo encerrou.